Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais um bate-papo com autores nacionais. Em plena quarta-feira, já passou por aqui autores. E essa semana foi uma delícia, aliás, está sendo, né? Esse ritmo vai continuar até sexta-feira e depois a gente para e só volta na segunda, tá? Para quem quiser, pode assistir também pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar as entrevistas literárias que estão acontecendo durante o mês de agosto. Muito bem, sem delongas, a gente vai bater um papo agora com a autora nacional, Maura May. Olha isso aqui, gente, que delícia. A gente vai conhecer um pouquinho sobre a escritora, conhecer esse trabalho lindíssimo que está no mercado. e, claro, né, falar sobre esse cânion sumideiro, acho que é assim que se pronuncia, que fica no México. Então a gente vai conversar com a autora que eu acho que já está até aí, deixa eu ver. Maura, querida. Olá! Ah, que delícia! Maura, querida! Olá, meu Deus do céu! Muito bom começar a live assim, né, gente? Olha aqui, olha isso, Monique! O meu ainda está com cheiro de plástico boi ainda. Querida, seja muito bem-vinda ao meu projeto de entrevistas. Muito obrigada, tá? É uma honra, uma satisfação conhecer seu projeto. Eu estou muito feliz com esse momento e acho que a gente tem muita figurinha para trocar. Ah, eu também acho, porque assim, cara, eu estou apaixonada por esse trabalho que você produziu nesse livro. Então, diagramação, capa, as ilustrações, a gente vai falar sobre um monte de coisa hoje. Tá bom. Mas antes da gente entrar no teu livro, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou nascida em Jundiaí, no interior do estado de São Paulo, mas eu já estou há mais tempo morando em São Sebastião, litoral norte do estado de São Paulo. Então, eu tenho já mais tempo de praia. Muito bem! Conhece o Rio de Janeiro? Conheço essa cidade maravilhosa. Conheço Petrópolis, conheço Paraty, conheço Búzios, enfim. São inúmeras cidades lindas e extremamente acolhedoras, assim como é o Rio de Janeiro. Você vai vir a Bienal e vai vir a Flip em Paraty ou não vai dar? Sim, sim, estarei aí. Quando que você vem pra Bienal? Dia 7 de setembro. Eu tenho uma sessão de autógrafos agendada para as 17h30. Ah, que delícia! Vamos falar sobre isso também, porque eu estarei na Bienal e quero, se possível, estar perto de vocês. O máximo de escritores que eu conseguir ver na Bienal, só que tem que ver os dias. Eu vou estar quatro dias na Bienal, que são os dois sábados e os dois domingos. Mas a gente vai organizar isso. Agora, Omara, tu vai estar na Flip também? Ou não? Sim, eu só ainda não acertei com a editora a participação, mas quero estar na Flip. É pertinho aqui de São Sebastião. Olha, se a gente não se conhecer na Bienal, você estando no Rio, a gente vai sair pra tomar um café, tá? Perfeito, combinado. Maravilha! Olha isso aqui, gente. Eu tô com o livro da nossa autora. A pronúncia dele é sumideiro, é isso? Isso, porque em português seria sumideiro, o i. Só que aí ele está em espanhol, sumideiro. Que é assim que se chama o canyon, que está localizado no sul do México. No sul do México, é verdade. Aliás, lugar que eu sou louca pra conhecer, dizem que tem uma energia, aquele lugar, um negócio de outro mundo, né? Mas, é sumideiro, abismo de mortais. Esse teu livro você lançou pela Labrador. Isso. Esse ano? Foi 2021. 2021. E vai estar na Bienal. E vai estar na Bienal. Que maravilha. É tua única obra no mercado ou você tem outras? Eu tenho uma outra, que é um pocket, que se chama Estagiário Nota 10. Também pela editora Labrador. E ele é um livro voltado para estagiários com orientações para auxiliar na empregabilidade. Porque os estagiários, na maioria dos lugares, ele acaba sendo alguém que tira xerox ou leva documentos de uma sala para outra. E eu entendo que o estagiário deva ser preparado para o mercado de trabalho de forma técnica e também para ajudar na sua maturidade profissional, auxiliando o seu comportamento, as suas relações interpessoais. Então, é esse livro aqui. Caramba! Quer dizer, não tem nada a ver com a pegada de São Ibeiro. Nada. Como é que faz essa transição no meio corporativo para uma cultura asteca? Então, começou... O primeiro livro que eu publiquei foi o Estagiário Nota 10. Mas antes dessa publicação, eu já participava de concursos literários décadas antes. O Estagiário Nota 10, ele saiu em 2020, em plena pandemia. E como eu já tinha, então, uma experiência literária participando de concursos, eu já vinha ganhando prêmios literários nos concursos nos quais eu participava. Então, eu já tinha uma vontade de escrever algo voltado para esse nicho, nicho literário. Só que, como eu trabalhava no serviço público e tinha estagiários o tempo todo por perto, eu sentia a necessidade de colaborar com esse livro para auxiliar esses novos trabalhadores. Então, por isso, saiu primeiro um livro técnico, para só depois o livro literário. Muito bem. Somideiro foi publicado aí pela Labrador, é o segundo livro da nossa autora e também estará na Bienal. Ô, Maura, como é que surgiu Somideiro? Olha, cerca de uns 10 anos atrás, eu tive vontade de escrever uma história que tratasse de sacrifício humano. Então, o cerne para mim da questão era abordar sacrifício humano. Só que isso ficou, esse desejo isolado, ficou adormecido, eu não sabia por onde começar e exatamente o que abordar, porque eu não queria só tratar de sacrifício humano. Eu queria que o sacrifício humano estivesse na história, mas que ele não fosse o assunto principal. Mas que ele fosse tratado com respeito, porque a gente já sabia, eu já sabia que historicamente existiam fatos que relatavam essas ocorrências no passado. E ficou adormecido. No meu segundo casamento, quando eu estava namorando o meu atual marido, conversando com ele, eu falei, comentei sobre essa questão, de que eu queria escrever um livro que tratasse de sacrifício humano e que eu sabia que na região central da América Latina havia histórico disso com os aztecas. E ele começou a conversar comigo, porque ele entende um pouco da história, ele é professor, mas não especificamente de história, mas conhece. E conversando com ele, abriu-se um portal. E aí veio para mim toda a história, toda a trama que está nesse livro foi se desenrolando, se desabrochando. E aí eu tomei cuidado, porque eu fui pesquisar sobre os aztecas, para conseguir trazer, junto para a ficção, para a trama, algo que tivesse um embasamento científico, um embasamento histórico, então eu fui dar uma estudadinha sobre os aztecas. Pois é, porque você está trazendo aí para a gente uma cultura milenar. Você não pode simplesmente tirar as ideias avulsas da cabeça e colocar do jeito que quiser. Existe uma pesquisa, né, quando a gente aborda temas e tal, e é isso que diferencia a qualidade de uma obra para a outra. Eu já ia, inclusive, perguntar para você como é que foi essa pesquisa. Por quê? Essa cultura azteca, ela tem muita coisa enigmática. Essa cultura tem muita informação, tem muita bagagem. Os lugares que cercam essa cultura, existem segredos que muita gente não tem acesso. Então, como é que foi esse processo de pesquisa para você trazer esse conteúdo em sumideiro? Pois é, eu comecei, então, a buscar essas informações em artigos, né, pela internet, em revistas, conversei com pessoas que também conheciam um pouco da vida azteca. Você sabe que a gente tem informações, mas a gente não tem um acervo escancarado a respeito dessas coisas, até porque foi uma civilização que foi dizimada quando os espanhóis chegaram na América Central, né? E, então, a gente não tem, assim, material absurdamente abundante sobre isso. Então, tinha que trabalhar com os elementos que tínhamos. E como se trata de uma ficção, eu também tive essa liberdade de mesclar informações verdadeiras com o romance, com a imaginação. Então, foi possível mesclar isso. Mas tem nomes dentro da história que são nomes verdadeiros, são nomes aztecas. Outros, eu tive que inventar, porque eu não tinha, né? E os nomes aztecas são nomes muito longos. E de difícil é pronúncia. Então, eu também tentei trabalhar de alguma forma para que os nomes ficassem mais curtos e mais fáceis de se pronunciar. O Acã, por exemplo, que é onde se passa toda a saga, é a fração de Techuacán, que é o nome da cidade do México, de fato, onde os aztecas estavam. Então, eu cortei a palavra e virou o Acã. Muito bem. Então, vamos conhecer um pouquinho esse livro, gente. Sumideiro. Abismo de Mortais. Eu vou ler aqui para vocês a sinopse e a gente vai conversando um pouco sobre a história. Ô, Maura, você chegou a... Dá para conhecer, fazer turismo em Sumideiro? Dá. Dá? Sumideiro ele é um cânion... Não, eu não fui. Eu só fui em desejo, em pensamento. Só no Google Maps. Então, ele é um cânion, de fato, e tem um rio nele. Então, é possível passar de barco nesse cânion, nesse rio. E ele é um cânion tão misterioso que ele chega a ter pontos em que as paredes têm quase um quilômetro de altura. É. É impressionante. Por isso, o abismo de mortais, né? Por conta dessa grandiosidade. Muito bem. E agora estamos entendendo esse título. Para quem não conhece o cânion Sumideiro, nunca ouviu falar, eu separei aqui um trechinho que diz que é o seguinte. O cânion Sumideiro é uma maravilha natural localizada na parte sul do México. É um cânion profundo, esculpido pelas águas do rio Grijalva. Acho que é assim que se pronuncia. Ao longo de milhões de anos, o cânion faz parte do Parque Nacional Sumideiro Cânion, que foi criada em 1980 para proteger a beleza natural e a vida selvagem da região. Os visitantes, quem aí na live já tiver conhecido, ouvido falar, se pronunciem, por favor. Do cânion, podem desfrutar de passeios de barco que oferecem visitas deslumbrantes de seus altos penhascos. O que a Maura acabou de falar. Cachoeiras e ecossistema diversificado. Gente, vamos fazer uma troupe lá para esse cânion visitar? Eu fico doida com essas coisas. As paredes do cânion podem atingir alturas de até mil metros e são conhecidas por sua verticalidade. É um destino turístico popular e uma visita obrigatória aos amantes da natureza e aventureiros do México. Vão comprar a passagem na CVC agora para ir com o México. Bom, ninguém será mais o mesmo depois de passar por Uacão. A autora teve todo o detalhe de colocar as letras. Olha aqui. Que maravilha. Em Uacão, terra de um povo devoto aos seus deuses, riquezas materiais e imateriais se fundem em busca de equilíbrio. Ô, Maura, Uacão foi o que você explicou agora, que é o território que você cortou o nome no meio. É isso? Uacão é a cidade que existe no México. Então, eu só cortei o nome para facilitar e dar essa aura exterior. Muito bem. Mas um reino em que a vaidade de seu soberano se sobrepõe aos conselhos dos sábios sacerdotes. A tua história se passa em que ano? Futuro, passado, presente? Século XIV. Século XIV. Mas um reino em que a vaidade de seu soberano se sobrepõe aos conselhos dos sábios sacerdotes na condução do império pode estar mergulhado em uma armadilha perigosa. Quem é esse soberano? O soberano é o Montezuma, que é o imperador. Ele é a autoridade maior. Só que junto com ele tem Tonawak, que é um primo, que é o chefe da guarda, chefe militar, e que é o que vai ser aí o grande vilão. Esses personagens, eles são fictícios ou eles existiam? O México teve dois imperadores nessa época, século XIV, século XIII, XIV, dois imperadores com o nome de Montezuma. Teve Montezuma I e II. Então, existiu realmente Montezuma. Tonawak é um nome veridicamente azteca e é o primo do imperador que se sente todo poderoso. Se sente praticamente o imperador. O alecrim dourado da história, né? É nesse universo que a amizade de Olim e Tonawak, falei certo? É isso? Tonawak? Quem são esses personagens? Então, Olim também é um nome azteca, é um nome verdadeiramente azteca. Então, por isso que eu primei para que dois, pelo menos, tivessem nome azteca. E o Tonawak é primo do imperador, chefe da guarda militar. O Olim é um candidato a sacerdote, candidato a sábio. E Olim e Tonawak vão ser amigos de escola. Então, eles se conhecem desde criança, crescem juntos, estudando no mesmo, no mesmo, na mesma unidade escolar, vamos dizer assim. E aí, só que eles seguem caminhos diferentes. Tonawak tenta ser sábio também, durante a trama. Dá para perceber que ele tenta alcançar a condição de sábio, mas ele não consegue, por isso que ele fica como chefe da guarda militar. E Olim tem aí toda uma história relativa a se ele vai conseguir se tornar o sábio ou não. Então, a trama não se encerra só em Olim e Tonawak. Isso é importante de trazer isso. Teremos aí um segundo volume? Não, é porque Tonawak vai ter um filho, Olim também vai, e os filhos também vão viver a rivalidade dos pais. Mas aí, você não pretende escrever um segundo volume? O segundo volume, se ele vier, ele vai ser quando os espanhóis entram na... entram no México. Aí já é. Porque essa história do instrumento... eu vou ler o seu livro. Se eu ficar com gosto de quero mais, eu vou no seu direct cobrar o segundo volume. Porque esse livro que está aí com você, nas suas mãos, ele é um livro que ele traz tanta reflexão, tanto ensinamento, e eu vou até depois dizer para você essas marcações aqui que eu fiz com todos esses marcadores coloridos, e vou te explicar por quê. Porque quando eu resolvi escrever esse livro, eu não quis falar só do homem asteca no século XIV. Eu quis falar do homem hoje, do homem ontem. Então, a importância de ter feito uma ponte dentro desse livro. muito bom. Bem, Olim e Tonawak, dois jovens aspirantes a sábios, irá desencadear inúmeros acontecimentos que afetarão não somente suas vidas, como a de todo o reino e de suas futuras gerações. Amor e traição, ódio e bondade, divindade e indivíduo. Onde está o limite das dualidades? Afiada como a lâmina de um punhal, Finite, a deusa da morte para os astecas, conduz essa história com a sagacidade. E certo tom de ironia, de que somente a deusa da finitude é capaz. Então, a gente tem uma narradora feminina em primeira pessoa, é isso? Ou não? É a deusa da morte, Finite, os astecas têm uma deusa da morte com o nome também longo, mais complicado de se falar. E eu pensei no nome de uma deusa mais curto, então eu pensei Finite, que vem de finitude. Então, é a deusa da morte que narra toda essa história. O livro é narrado pela deusa da morte. Essa é a donagem que você está me mostrando, é a esposa do Olim. Gente, estou apaixonada por essas figuras. Calma aí. Essa daqui é a esposa de Olim. De Olim. Donate. Donage. 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 Qual é o papel dela na história? Ela vai ser uma das pessoas que vai praticar um crime. Ela vai praticar um crime. e ela é esposa de Olim, que é candidato a sábio. Essa figura tem a ver com o filho Iarete de Donage Olim. Iarete vai sofrer uma... Ele vai sofrer uma agressão física muito forte. Enfim. Donage Olim nessa figura, depois do casamento, contra esse casamento. Maura. Que produção linda. Gente, toda a diagramação até aqui, olha aqui. A editora Labrador fez um trabalho magnífico, magnífico, magnífico. Ela pergunta de parabéns. Isso aqui é símbolo de alguma coisa? Essa é a cobra de duas cabeças, porque num determinado momento do livro tem uma maldição por conta de um assassinato que acontece por ciúme, por vingança, que acontece assim, antes do povo chegar em Uacã, esse povo veio migrando de um outro lugar, de uma outra terra. Nessa trajetória em que esse povo migra a caminho de Uacã, que seria a terra prometida, onde eles se estabeleceriam para dar início a esse povo asteca do século XIV, um jovem na vingança mata um outro jovem. E aí essa cobra aparece depois que acontece o assassinato. Esse é Iarete, filho de Olim, quando ele, depois de sofrer uma grave traição de seu amigo Iuma, filho de Tonawaki, Iarete é preparado por uma xamã de nome Mamawé. Esse nome é um nome mais africano do que asteca. Eu preferi dar um nome africano para ela, porque para mim o personagem que eu mais gosto do livro é Mamawé. Mamawé é uma mulher sábia, uma anciã forte, destemida, e ela pega o filho de Olim, Iarete, que foi acusado injustamente de ter roubado um saquinho com feijões, que na época o feijão era considerado peso de ouro, era um produto caríssimo. Ele foi acusado de ter roubado quando, na verdade, quem roubou foi o filho de Tonawaki, o amigo dele, o amigo arma para cima de Iarete para se safar e fala não, quem roubou foi Iarete, mas quem roubou foi uma, na verdade, foi o filho de Tonawaki, o filho do militar é quem roubou. E o amigo inocente é levado à clausura, apanha, é espancado, quase até a morte, consegue ser libertado e é resgatado numa floresta onde ele foi deixado para morrer, ele é resgatado por uma pessoa da aldeia de Mamawé. Essa pessoa leva a Iarete para lá, Mamawé cura esse menino, ensina para ele como ele precisa se fortalecer não só fisicamente, mas inclusive mentalmente para limpar a sua honra voltando para o Acã. Gente, olha isso aqui. Quem é esse? Esse é Tonawaki. Esse é o militar. Olha isso. Esse é Tonawaki. Quer dizer, toda, como é que foi a seleção dessas ilustrações? Quando eu escrevi o livro, a minha irmã, eu tenho uma irmã caçula, minha irmã caçula, Cíntia, ela namorava um rapaz que era, que fazia esses desenhos, né? Ele, web designer, ele fazia ilustrações e eu, conversando com ele, ele se animou em fazer as ilustrações para o meu livro. Eu falei, olha, eu acho que as ilustrações, elas sempre colaboram para o lúdico, né? Para o imaginário. E foi assim, eu fui dizendo para ele como era cada personagem. e ele fez exatamente o que eu, essa cena é das mulheres que vão colher as flores nitexa, que são flores que são afrodisíacas. Nossa, esse aqui eu já mostrei para vocês. Mas olha isso aqui, gente. É, Olin, Olin e Dona. Agora, essa pessoa que fez essas ilustrações, trabalha com ilustração ou fez especialmente para você? Fez especialmente para mim. Que talento que a gente teria no meio editorial, hein? Que talento! Porque a quantidade de escritores que procuram por ilustradores assim, não está no gibi. O que é isso aqui, Maura? Ah, isso é um totem. É um totem que quando vai ter a prova dos deuses, tem uma prova para se tornar sábio, os aspirantes precisam passar por uma prova. É uma prova de perguntas e respostas. Existem vários códices sagrados que tratam de vários assuntos. E aquele totem, ele está às margens de uma lagoa e é onde tem um estar para para uma das provas. Muito bem! Agora, você cheia de marcação aí no teu livro, no teu exemplar, lê um pouquinho da tua história para a gente, conhecer a tua escrita. É, olha só, eu falei para vocês que o meu objetivo era criar uma ponte entre o homem do passado, o homem do presente e o homem do futuro. Então, nesse livro há várias citações de filosofia. Então, são citações que remetem a Platão, Aristóteles, remetem aos nossos filósofos contemporâneos, Sartre, Dostoiévski, Nietzsche. Então, por que isso? Porque para mim, o homem de Platão, a mulher de Platão, a mulher asteca, nós aqui, hoje, eu, você, nossos participantes, nós no futuro, nós somos a mesma pessoa que sonha, que deseja, que aspira. é claro que são desejos, sonhos, aspirações diferentes quem estava 300 anos antes da era cristã ou hoje nós, aqui. Mas, independente dessa época, do momento, na linha do tempo, todos queremos bem-estar, felicidade, amor, alegria. todos queremos prosperidade. Então, não há diferença, né? O que vai diferir é o meio cultural que nos cerca, né? Então, se hoje nós temos carro, no passado não existia carro, mas, de qualquer forma, nós queríamos bem-estar, felicidade, alegria, amor, dinheiro, paz. Então, por isso que eu fiz questão de colocar várias frases, eu vou só para dar uns exemplos aqui, eu vou pegar Mário Quintana, inspirado em Mário Quintana, na página 51 do livro, o Mário Quintana diz assim, experimentar a plenitude ecoando na eternidade, ainda que num único minuto, e e o que ficou desse pequeno momento, muitas vezes, vale mais que uma vida inteira, não é o tempo vivido, mas o que se viveu, o que realmente importa. Então, essa frase está inspirada em Mário Quintana, quando ele diz, não importa se é uma hora, um minuto, um segundo, mundo, o que importa é o que se viveu naquele momento. Então, são inspirações que estão no livro, filósofos, escritores. quer dizer, tem um mescla, um monte de coisa, citações e referências de excelência, através desse jogo, dois personagens que vão se comunicando, que vão dentro de uma trama que a autora montou em torno dessa cultura. que coisa maravilhosa. Maura Meibus com inspirações históricas e culturais do povo asteca e ensinamentos de grandes filósofos universais para tecer uma narrativa tão rica em detalhes que transporta o leitor a um mundo mágico, no qual os sentimentos mais viz da alma humana duelam contra a honra, a sabedoria e os valores éticos, quem vence afinal? Ô Maura, eu estou vendo que o teu livro tem cento e pouquinhas páginas, 160 páginas. Você levou quanto tempo para escrever esse livro? Quatro meses. Sim, com toda a... E vou contar uma novidade, o prefácio desse livro é do meu marido. O prefácio? Sim, deixa eu ver aqui. Professor Fabrício Anselmo. Ai, gente, que colaboração maravilhosa, né? É muito grande o prefácio, gente, mas vocês vão poder conferir quando vocês comprarem um exemplar de vocês lá no site da Amazon, porque o livro está a 14 reais, o livro físico, Então já corre lá, porque não é nem uma barra de chocolate. Na Labrador também. Na Labrador, tá? Agora, Maura, projetos para 2023 ou 2024? Tem livro chegando aí no mercado ou está muito cedo? É, na verdade, eu tenho um livro de poesias que está pronto há 20 anos, eu acho. E eu não paro de acrescentar poesia nele. Então, está voltando só mandar para a editora. E eu também estou terminando de reescrever um outro romance que surgiu durante a pandemia. Quando a pandemia começou, todo mundo fechado, todo mundo enclausurado, todo mundo sem saber exatamente como se comportar e conviver com aquela clausura, eu comecei a escrever um artigo que começou uma história uma por semana e acabou virando um conto de 13 capítulos, que foi a parte mais complicada da pandemia que a gente viveu. e eu estou agora reescrevendo, porque quando eu escrevi nas redes sociais, isso era publicado no Facebook, eu não tinha uma preocupação de fazer nada muito elaborado, porque não podia ser muito longo, para poder, inclusive, fazer com que as pessoas lessem e se entretessem com aquilo. e agora não, agora estou reescrevendo com a roupagem literária que eu gosto sempre de trazer para o meu leitor, que é uma história, uma ficção com reflexões, né, com reflexões do nosso dia a dia, das nossas angústias, das nossas dores, das nossas dificuldades, né, das nossas necessidades, então, está sendo reescrito, então, se eu não lançar o livro de poesia esse ano ainda na Labrador, né, mandar para a Labrador, ano que vem, virando o ano aí, essa nova ficção virá. que delícia, agora, ô, Maura, dois livros na Bienal do Rio em 2023, como é que está isso? Não só todo esse programa, mas você, o coração como escritora, que é a tua primeira Bienal como escritora, conta para mim, como é que está sendo isso tudo? É a minha primeira Bienal, foi uma surpresa, ter os dois livros, com essa oportunidade de autografar para os leitores, então, para mim, é uma surpresa e, assim, uma responsabilidade, né, porque eu sempre penso nem tudo que eu faço é arte, eu penso que nem tudo que eu faço é arte, então, eu gosto de elaborar o que eu faço, porque eu penso no meu leitor, né, eu penso que ele merece o melhor, ele merece sempre o melhor, então, fazer as minhas reflexões no produto que eu ofereço para o mercado é bacana, mas, para mim, é mais importante que isso seja benéfico, que traga, né, bons resultados, então, o estagiário, por exemplo, para mim, se o estagiário que analisar o meu livro, olhar as coisas que eu escrevi e conseguir que isso lhe traga benefícios de empregabilidade, eu alcancei meu objetivo, né, meu objetivo não é vender livro, meu objetivo é refletir com a sociedade as coisas que a sociedade precisa que sejam debatidas, né, e que isso traga benefícios para a gente, então, cada reflexão que eu faço para mim é reflexão responsável porque ela sai, no momento que ela sai de mim e vai para conhecimento do meu leitor, ela precisa trazer alento, trazer benefício, trazer bons resultados, né, então, isso para mim é mais primordial de tudo, e Bienal com dois livros para mim foi um presente da minha editora, aliás, eu quero agradecer e mandar um abraço para a equipe da Editora Labrador, sem ela eu não teria conseguido fazer esses dois trabalhos da forma como foram feitos, né, eles tiveram um cuidado, um primor de ouvir aquilo que eu queria, né, e eu queria que o meu livro ele tivesse aspecto azteca, né, essa pirâmide que está aqui na capa é a pirâmide do sol que existe lá no México e era onde onde os sacrifícios eram feitos, né, esse cuidado de pensar nessas cores, no formato das letras, é para levar o leitor para esse ambiente místico que de fato existiu, de entender por que esse povo, por exemplo, sacrificava pessoas, isso até abordado no livro e a deusa até fala que eles, os deuses não pediam sacrifícios, não eram os deuses que pediam sacrifícios, mas eles aceitavam de bom grado porque entendiam que para os aztecas isso era fundamental, então os deuses acabavam respondendo com abundância, com prosperidade, com bênçãos, porque era uma forma de agradecer ao povo azteca aquilo que estava sendo feito, então o azteca quando tirava um coração não era por crueldade, mas porque ele entendia que ali se ele bebesse aquele sangue, comesse um pedaço daquele coração, ele teria a força daquela pessoa que estava sendo sacrificada em prol de algo melhor, ele estava adquirindo a sabedoria daquela pessoa, nem todo o sacrificado era uma pessoa à margem da sociedade azteca, alguns eram, alguns eram prisioneiros de guerra, pessoas que se rebelavam contra o império, outros não, outros inclusive se ofereciam em sacrifício, então quando tinha alguém que se oferecia em sacrifício, porque entendia que aquilo ia ser a glória para ele, tudo que era retirado daquela pessoa no momento do sacrifício era tido como algo que iria se incorporar à civilização azteca, trazendo mais sabedoria, mais força, mais inteligência e tudo mais, então esse aspecto místico. Que louco! cura! Agora! Para nós aqui civilizados, com outra forma de civilização, a gente entende como horrendo, mas a gente respeita porque era uma cultura, era século 14, a gente precisa levar isso em consideração, a gente está falando de ano 1500 e alguma coisa, então entender o contexto daquele povo, que prezava tanto pela... Existem alguns lugares que ainda hoje pararam um tempo, não fazendo crítica a nenhum tipo de religião ou cultura, mas a gente nem precisa ir muito longe para ver que alguns lugares ainda cultuam rituais e ainda predominam com a cultura do próprio século 14, ainda hoje em 2023. Agora, ô Maura, qual é o dia que tu vai estar na Bienal? A partir de que horas há que horas? Qual é o stand para quem quiser ir lá te conhecer, comprar teu livro, autografar? Então vai ser dia 7 de setembro, é no dia do feriado, não tem desculpa, dá para todo mundo ir, 17h30 da tarde, no stand da rua U28, rua U28, U28, lá no Rio Centro. 7 do 9 é aniversário da minha sobrinha, gente, 17h30. Leva ela para ganhar o autógrafo. É mais fácil, ai, gente, é mais fácil o Acan, cadê, o Olhinho voltar a se materializar, ah, 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 mas tá aí, 7 de setembro 17h30, rua U28. É essas coordenadas que a nossa autora passou aí para a gente que vai estar lá na Bienal. E 7 de setembro, se eu não me engano, eu não sei qual é o dia da semana. É uma quinta-feira. É uma quinta-feira. Então, beleza. É fechado, quem tiver que desfilar pelo 7 de setembro, dá tempo de desfilar e depois ir lá buscar o meu autógrafo. Eu acho justo. Ô, Maura, o que que você aprendeu ou tirou desse livro que você escreveu? Porque assim, quando a gente começa uma história, a gente é uma pessoa. Quando a gente coloca o ponto final nela, a gente já é outra. O que que você absorveu disso aqui, de tudo que você colocou aqui dentro? Olha, o livro Sumideiro, ele traz vários conflitos. Então, tem o conflito de Tonauac com Olim, tem o conflito do filho de Tonauac, Yuma, com Iarete, filho de Olim. Donage, quando eu falei que ela comete um crime, o Tonauac, ele ficou com... por ele não gostar de Olim, ter muito ciúme, ter muita inveja, ele manda espancar o filho de Olim, o Yarete, que foi injustamente acusado de um furto, de um roubo. E depois, tem um outro filho de Olim, que é um menino de cinco anos, que Tonauac manda para um sacrifício para subir a pirâmide do sol de joelhos num dia quente, meio-dia. aquela pirâmide de pedra, essa criança de cinco anos sobe uma pirâmide de trezentos, setecentos e poucos degraus, fica com as mãos em carne viva, a criança chora, se desespera, e o Tonauac fica apreciando aquilo com certo prazer. Então, o que a Donage faz? Tem dois filhos que sofrem na mão do Tonauac. Quando a mulher de Tonauac fica grávida, e o Tonauac, que era uma menina, porque ele já tem um menino, Donage, que era parteira, num determinado dia em que as mulheres grávidas vão se banhar na cachoeira, Donage vê uma oportunidade, tem uma tromba d'água que desce, várias mulheres grávidas morrem nessa tromba d'água, e duas são salvas. A mulher do Tonauac grávida e uma mulher de um outro azteca, mulher de Macui. E só tem que botar Donage lá. As duas entram em trabalho de parto. Donage e Donage, quando nascem as crianças, uma é menina, a filha de Tonauac é menina, a filha de Macui, o filho de Macui é menino, ela troca as crianças. Só que a mulher de Macui morre e só a mulher de Tonauac sobrevive. Só que a mulher de Tonauac sobrevive leva o menino para casa, que na verdade é filho de Macui. Mais na frente, quando precisa de um sacrifício humano, Tonauac arma uma situação para que a menina que está com o Macui, que ele não sabe que a filha dele seja levada ao sacrifício. E essa menina é escalpelada, viva. Ai, meu Deus do céu! E o Tonauac só descobre que é a filha dele quando ela já está escalpelada. Essa menina é salva, mamaué, mais uma vez a xamã entra na história que é uma sacerdotisa absurda, inteligente, de poderosa, salva, menina. Mas o que é importante desse livro é ver assim, vários momentos existem vingança, traição, deslealdade. E o que é importante? É importante a gente pensar que assim, nós não somos perfeitos. Nós temos o nosso momentinho de vingativo, que se a gente pudesse se vingar daquela pessoa que nos machucou, que nos magoou, né? Claro que não na proporção do livro, mas nós temos esses sentimentos, né? E a gente pensar que tem certas coisas que não nos fazem bem e que a gente tem que aprender que o mal feito pelas pessoas sempre vai existir. Sempre vai existir alguém que te prejudica, que fala mal, que quer, né? Tirar você da jogada. Então, isso sempre vai existir. O que a gente aprende é que a nossa forma de reagir àquilo que nos acontece, que a gente não pode evitar porque vem de uma outra pessoa, a nossa forma de reagir é que vai fazer com que esse rio da nossa vida siga um determinado fluxo. Então, eu acho que o maior aprendizado para mim ao escrever esse livro é isso, é ver que pessoa nós queremos ser, porque infelizmente nós também não somos. Então, se a gente cada vez que a gente estiver sofrendo o peso de alguma ação, que a gente está na dúvida faz ou não faz, faz ou não faz, acho que a gente refletir para entender que às vezes mais vale a pena a gente reagir daquela maneira menos vaidosa, sabe? Porque, se dependesse da vaidade da gente, a gente ia lá e batia mesmo, mas que às vezes não vale a pena, porque o rio vai ter que seguir um fluxo. Então, acho que esse foi o grande aprendizado para mim de refletir sobre que pessoas queremos ser. Que delícia! Agora, quem quiser comprar o teu livro, ele tem físico, tem digital, aonde está a venda, consegue direto com você, como é que está isso? Ele está à venda na Amazon, físico e digital, na editora Labrador, físico e digital. Aliás, eu nem sei se eu posso contar aqui, mas vou contar a editora Labrador que me perdoe. Está para sair o audiobook de Sumideiro. Ah, que delícia! Qual é a previsão? Não sei, não tenho ainda. é uma informação bem recente e vai ter... Mas vai ser produzido pela Labrador? Eu acho que a Labrador, ela tem alguém que produz para ela, mas as tratativas foram feitas com a Labrador. Ai, que maravilha! Então, quando sair, manda o link, manda o encarte para que a gente possa ir compartilhar nas redes, sinalizar os leitores, seguidores e ouvintes que, ó, Sumideiro vai virar audiobook. Ai, gente, venceu na vida, né? Audiobook bienal, adoro essas coisas. Qual é o teu Instagram, Maura? Maura underline e-mail. Está aqui para vocês, gente. Maura underline e-mail. Lembrando que eu vou marcar a autora como colaboradora para que vocês também possam assistir no Instagram dela e no meu Instagram moniquemiline18 e, claro, no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro não me livro. Ai, Maura! Que delícia bater esse papo com você! Olha, eu estou, assim, fascinada. Eu estou muito grata por você ter me enviado o seu livro. Foi um prazer. Por você ter aceitado vir aqui falar sobre os teus projetos, criar essa ponte com os seguidores, leitores e ouvintes. e feliz por ter uma escritora do teu calibre com a tua desenvoltura no meu projeto que vai estar na Bienal. Quer dizer, uma bagagem ainda maior que você acrescenta no teu currículo porque é muito importante. E, claro, produzindo algo tão belo como o sumideiro. Eu só tenho que te agradecer, desejar todo o sucesso no mundo, e a gente vai se ver na Bienal porque 7 de setembro é feriado, eu tinha esquecido. É feriado. Então, eu estarei lá. Eu que agradeço. Muito obrigada. O espaço, o seu canal é fantástico, o seu trabalho é fantástico. E que se a gente tivesse mais profissionais como você dando essa abertura para os escritores, estimulando leitura e quem lê abre portas para o amor. E para o amor de todas as formas. Amor homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, colega-colega, amigo com amigo, familiar com familiar, todas as maneiras de se amar. A leitura permite isso justamente porque nos traz reflexões importantes, nos torna sensíveis, nos ajuda a usar melhor as palavras, a nos comportar de maneira mais cordial. Então, ler é realmente uma janela para o mundo. Então, você faz um trabalho excepcional, sou eu que agradeço a oportunidade. Ah, que delícia! Quero agradecer todo mundo que ficou com a gente, que entrou, que saiu, que vai assistir depois, dizer que amanhã eu volto com mais bate-papo literário. Maura, um beijo, amor, obrigada! Eu que agradeço, boa noite, tchau, tchau, gente!